Bom dia a todos, senhoras e senhores. Declaro aberta a reunião presencial da audiência pública número 5 de 2016. A ANEL tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa audiência pública, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à 4ª revisão tarifária periódica CAIOA Distribuidora de Energia, a CAIOAD, a vigorar a partir de 10 de maio de 2016. E a definição dos componentes limítidos dos indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2017 a 2021. Convido nesse momento a todos, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. A ANEL 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 A mesa diretora dessa audiência pública é composta pelos seguintes membros. Por mim, José Jurosa Júnior, diretor da ANEL e presidente dessa audiência. Pelo senhor Marcos Pérez Barros, diretor de Regulação Técnica e Fiscalização do Serviço de Energia da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp. Pelo senhor Luiz Carlos Carrasa, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária SGT da ANEL. E do senhor Fernando Soares Ferreira, que faz o papel de secretário desta audiência. E a audiência pública é um meio pelo qual a sociedade é consultada antes da elaboração ou alteração de regulamentos do setor elétrico. Para a diretoria da ANEL, é um instrumento de apoio na tomada de decisões e para a sociedade é um ato de cidadania e está consignada em lei. Durante esta audiência serão apresentadas os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária e coletaremos também as contribuições dos expositores visando ao aperfeiçoamento do processo. Esclareço, ainda que todas as apresentações e documentos entregues nesta reunião, bem como os que foram enviados à ANEL, por meio de nosso site ou via correio, serão analisados pela agência. E o processo de revisão tarifária da CAIOA teve início em janeiro de 2016, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas. A apresentação pela CAIOA das informações requeridas pela ANEL. A elaboração pela ANEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à própria empresa. Manifestação do Conselho e da CAIOA sobre a proposta apresentada. A aprovação pela diretoria da ANEL em 25 do 2 da abertura da audiência pública para o período de 25 do 2 a 25 do 3, agora de 2016. E a divulgação no site da ANEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para a revisão para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária. Eu vou passar agora ali para o púlpito, porque fica mais fácil. Vamos fazer uma pequena apresentação. Então eu prefiro falar daqui. Obrigado. Então as distribuidoras são avaliadas em diversos aspectos de fornecimento de energia elétrica. Entre eles está a qualidade do serviço do produto oferecido aos consumidores e a qualidade dos serviços prestado compreende avaliação de interrupções de fornecimento de energia. Então, visando manter a qualidade e a prestação do serviço público de energia, a ANEL exige das distribuidoras que mantenham um padrão de continuidade e para a qual edita limites dentro dos indicadores coletivos DEC e FEC. Bom, inicialmente, vou fazer, embora que muitos aqui que aqui se encontram já são do setor elétrico, mas é importante para a sociedade a gente colocar como é que se comporta essa governança setorial e onde está inserido a ANEL. Bom, a agência, então, deixa eu pegar um... A agência, então, ela fica situada nesse ponto. Acima dela, quem edita toda a política para o setor é o Congresso, a Presidência da República, o Conselho Nacional de Política Energética, que é composto por diversos ministros, e o Ministério de Minas e Energia. A ANEL cabe a regulação, a fiscalização de todos os agentes do setor elétrico e ela conta com o apoio das agências estaduais por meio de convênio, que no caso aqui da Caioane, de Presidente Prudente, é a Arcesp, da ANP, ANATEL e ANA, da qual nós temos relações bastante fortes, dos conselhos consumidores que fazem um papel cada vez mais importante, tanto no trato das audiências públicas em revisões tarifárias, mas também como o dia a dia das empresas. O Senacom, Ministério Público, Procon, Cade, CEAI, Conselho Nacional de Recursos Hidráulicos e o Ministério de Minas e Energia. Além dos agentes institucionais, que é a empresa de pesquisa e planejamento energético, das concessionárias, do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e os bancos, dos quais fazem um papel bastante importante e sem eles as empresas não teriam condições de fazer todos os investimentos necessários. E o mercado, ele se comporta e se divide da seguinte forma. Geração, transmissão, distribuição e comercialização. Além de dois outros entes que fazem parte, que é o NS, que é o Operador Nacional do Sistema, que faz toda a operação da rede básica do sistema interligado, e a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, onde é que ela faz todo o fechamento desses pagamentos da energia que é vendida e que é comprada por todos os agentes. Então, quais são as atribuições legais da agência? A regulação, nós só fazemos onde é necessária e sempre sob a previsão legal. A agência não cria nenhum tipo de regulamento de qual não tem uma legislação superveniente ou superior. A fiscalização, aqui é o mais importante que a agência, ela trabalha. É orientar e prevenir, é um caráter educativo. Aplicar penalidade quando for indispensável. A agência não pode furtar desse papel dela. Em caso de orientação e prevenção não surtir o devido efeito, as empresas são apenadas quando for o caso. Mediação, solução de conflitos entre agentes e consumidores ou entre dois agentes ou mais. E autorizações de outorgas é uma delegação do poder concedente que é exercida pelo governo federal por meio do MME e que responde pela segurança e abastecimento de energia elétrica. Essa delegação, ela vem desde a criação da agência. Em 2003, ela foi retirada pelo novo modelo e depois devolvida à agência. Então, esse daqui não é um papel da agência na sua essência. A essência da agência são esses três primeiros. Regulação, fiscalização e mediação. O terceiro é por delegação. Então, aonde que a ANEL atua mais? Principalmente nesse ponto que é onde que os consumidores, eles têm a sua maior sensibilidade, uma tarifa. Nós não dizemos que é uma tarifa barata, é uma tarifa justa. Porque nem sempre, ainda mais num país que ainda está universalizando, nós não estamos com todo o nosso mercado universalizado, nós temos 99% ou um pouco mais das suas residências atendidas. Ainda nós temos um trabalho bastante árduo em todas as concessões desse país, que é o tratamento da universalização do serviço. estimularam a competição leal entre os agentes, porque no caso da geração, é competição, é um processo competitivo. A transmissão é um monopólio, ele não é competitivo. E a distribuição também, porque tem área de concessão, você tem um público ativo, ainda nós não temos todos os consumidores, as unidades consumidoras podendo optar por esse ou aquele distribuidor. Então, ainda nós não temos essa competição tão acirrada na distribuição. Incentivar a sustentabilidade, esse é um dos processos do qual a ANEL tem feito um esforço bastante grande em todas as áreas de geração. Nós editamos recentemente uma alteração na resolução 482, da qual fala de geração distribuída, que permitiu com que qualquer unidade consumidora possa ter a sua própria geração e o excedente ser entregue à rede de distribuição. Conciliar os interesses, que isso, na verdade, é a mediação, e no final, assegurar a qualidade. Todo esse trabalho da tarifa justa, buscando assegurar essa qualidade de energia para os consumidores em sintonia com a nossa missão, que é proporcionar as condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com aquele equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Agora vou começar, fazer um pequeno panorama da Caioá. Por favor, pode passar. Aqui, o DECFEC, é importante a gente colocar qual é o DECFEC do Brasil, quer dizer, o DECFEC é a duração equivalente de uma interrupção e o FECFEC é a frequência, quantas vezes o consumidor foi interrompido. Então, na média Brasil, em 2015, durante o ano, o consumidor brasileiro sofreu, em média, 18,11 horas de interrupção em 8.750 horas que nós temos no ano e 9.75 vezes foi interrompida a sua energia durante o ano. Lógico, isso é média, em muitos lugares foram muito mais, em outros casos, nem sofreram nenhuma interrupção. Por favor. No que tange a Caioá, desde 2010, que no gráfico mostra, ela teve uma evolução, um crescimento. A Caioá, ela sofreu um processo de intervenção, lá em 2012, quando o Grupo Rede esteve em recuperação judicial, a agência interviu no grupo como um todo, nas oito empresas. Em 2014, o Grupo Energiza, aliás, precisamente em maio, final de abril, começo de maio, assumiu o controle das empresas do Grupo Rede e, desde então, 14 e 15, está sobre a... a edge do comando do Grupo Energiza. ela teve um pequeno salto. Ela está, no caso do DEC, ele está acima do limite previsto para a empresa. Vocês observam que o DEC da empresa, previsto para a empresa, é diferente do Brasil. O DEC do Brasil, o limite é 13,92. O da empresa é 8,24. O FEC do Brasil, 11, da empresa 8,91. Isso porque é uma empresa, historicamente, que tem um desempenho bastante razoável. Sofreu alguns percalços aqui durante 2015? Sim. A empresa, depois, ela vai poder dizer um pouco mais a miúdio do que aconteceu. esse tem um reflexo muito do final do último trimestre, em função de muita chuva. Mas, a empresa tem mostrado que está com o seu programa de investimento bastante forte. com isso, com essa, com essa, com essa, com essa, variação, o indicador da empresa, ele, ele é o 18º no ranking Brasil, e na região sudeste, é o 11º. Com empresas acima de 1 terawatts. E na, por favor, pode passar. E na 16ª edição da pesquisa de satisfação, o IASC, essa pesquisa de satisfação, são os senhores consumidores quem respondem, realizado em 2015, em relação ao índice de satisfação da Caioal, uma queda em relação a 2014. Ou seja, quanto maior esse número, melhor. O limite dele é 100%. Então, em 2014, a avaliação, por parte dos consumidores da Caioá, era de 64,21% de satisfação contra 67,74% do Brasil. E ela caiu da mesma forma que caiu o índice de satisfação do Brasil. E a gente entende que tem alguns pontos que são muito relevantes nesse índice de satisfação, principalmente o valor da tarifa, no qual, no ano passado, nós tivemos um valor bastante significativo no aumento da tarifa. Isso reflete sobremaneira nesse índice de satisfação de uma forma geral. Pode passar. Quanto às reclamações de ouvidoria tratada na Arcesp e na Anel, o maior índice é de interrupção de fornecimento. E outro ponto é a qualidade do serviço ou do atendimento da distribuidora. Então, são dois pontos que a empresa tem conhecimento e está trabalhando para tratar isso daqui. E desses 139 reclamações de interrupções que foram tratadas pela Anel em 2015, 90% foram considerados procedentes. Essas reclamações de ouvidorias tratadas na Arcesp e na Anel são aquelas reclamações da qual a empresa não conseguiu de alguma forma fazer o tratamento em primeiro plano. É importante, a gente sempre frisa, que a empresa tenha condições e o faça, porque é muito mais rápido, porque a partir do momento que vocês fazem uma reclamação na empresa, ela não dá a resposta satisfatória nem no calcente, nem na ouvidoria da empresa, isso vai para a Arcesp e depois para a Anel, o tempo de resposta aos consumidores é maior. Não tem como, porque nós temos que voltar a buscar, no caso, estou falando pela Anel e pela Arcesp, nós temos que ir à empresa pedir informações a respeito daquela ocorrência, daquela reclamação. Isso demora um tempo. quando tratado direto na empresa, a resposta às vezes é até no momento. Nesse período é compreendido entre a última revisão tarifária e essa que está se trabalhando agora para a gente, para o período de 2017 a 21, foram feitas 11 fiscalizações, tanto por parte da Anel, mas a maioria feita pela Arcesp. que resultaram em 7 autoinflações, ou seja, 11 fiscalizações e 7 autoinflações, ou seja, 4 delas não tiveram nenhum tipo de infração cometida e foram aplicados mais de 4 milhões e meio de reais em multas. Era esse breve enfoque que eu gostaria de fazer. Passo nesse momento a uma apresentação por parte da Anel de cerca de 20 minutos. que vai fazer essa apresentação é o Carrasa. Por favor, cara. Olá, bom dia a todos. sou o Luiz Carlos Carrasa, da SGT, especialista em regulação, e vou fazer uma breve apresentação. O doutor Jurosa já adiantou até alguns pontos. E a primeira parte é mais uma introdução, a parte da energia elétrica no Brasil, a segunda da revisão tarifária, dos indicadores de qualidade e por final da conta de energia. Então, primeiro aqui, a parte hoje é a P número 5, de 2016, e isso é uma coisa que a Anel sempre, desde sua criação, vem fazendo, visando da transparência aos processos de discussão com a sociedade e dando oportunidade à participação de todo cidadão. Então, nas revisões tarifárias, normalmente a Anel vai até o local para expor o impacto da revisão tarifária e discutir isso com a sociedade. Aqui, o caminho da energia elétrica, a primeira parte, uma breve introdução, então a energia, ela chega das geradoras, passa pelas transmissoras, tem o transporte e, enfim, a distribuição de energia que é feita nas residências. A revisão tarifária tem um foco na distribuição, é uma revisão que ocorre de 4 em 4 anos. Um panorama geral do setor, tem um pouco mais de 4 mil usinas, 136 gigawatts de potência instalada no país, 126 mil quilômetros de linha de transmissão e cerca de 3 milhões e meio de quilômetros de redistribuição. Isso no país. aqui a matriz de produção de energia elétrica brasileira, a base ainda de 2014, mas nota-se que o predominante é a energia hidráulica, hidrelétricas, cerca de 65%, térmica 32% em 2014, as térmicas acionadas, e a eólica 2%. Eólica é uma fonte que vem crescendo muito, inclusive, com um crescimento bem acelerado. A transmissão de energia elétrica no país, é um sistema interligado nacional, ela vai praticamente do Rio Grande do Sul até Roraima, ali, então é algo muito grande mesmo, tem até esse mapa projetado no continente europeu, é como se fosse de Lisboa a Moscou, praticamente. então é um sistema bem robusto. As áreas de concessão, nós temos 63 concessionárias de distribuição no país, e em São Paulo temos algumas próximas de uma dezena, a Caioá é uma delas, com 239 mil unidades consumidoras, um mercado de 1.194 de gigawatt hora, receita de 440 milhões de reais, e as perdas não técnicas, que eu vou falar mais para frente, em 1,14. Também nas tarifas de energia elétrica, estão presentes os encargos, que são encargos setoriais específicos, tais como a taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica, que é para financiar também a agência reguladora, a NEO, o PROINF, um programa de incentivo às fontes alternativas, PID, Pesquisa em Desenvolvimento e Eficiência Energética, o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, e a CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético. Então, todos esses encargos se encontram na tarifa de energia. Um dos encargos mais importantes é a CDE, que conta com uma série de subsídios que tem decorrente da política tarifária vigente. Tais como a universalização do serviço, como o Dr. Jorosa falou, 99% já está na população atendida, cobrir os custos de atendimento, viabilizar, incentivar setores, fontes alternativas de energia e descontos para a população. Tais como a tarifa social, que quem está cadastrado em um programa social pode fazer jus a um desconto. Os tributos também presentes na tarifa, os principais, o PIS, o COFINS e o ICMS. O ICMS é um estadual, o COFINS, tributo federal, e o PIS tributo federal também. Bom, agora, abordando sobre a revisão tarifária, os processos tarifários, a revisão normalmente ocorre a cada quatro anos, que nós vamos fazer uma revisão da parcela da distribuição, também conhecida como parcela B. Então, nessa revisão vai ser determinado um custo eficiente, vamos também abordar as metas de qualidade do fornecimento para o período, definir as perdas de energia, tanto as perdas técnicas e não técnicas, que são, eu vou falar mais adiante, e o fator X, que é uma incorporação de ganhos de produtividade. Já tem outros processos, que é a RTA, que é o reajuste tarifário anual, esse daí é realizado anualmente, quando não tem a revisão, e a parte da distribuição é atualizada pelo IGPM, menos o fator X, que é definido agora na revisão. E já os custos de geração, transmissão, encargos, eles são repassados nos reajustes anuais. E tem a RTE também, que é uma revisão tarifária extraordinária, que ocorre quando ocorre algum desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão, chegou até ou algum fato diferenciado, e tem um pedido de RTE, a ANEL faz uma análise, pode considerar ou não. então os custos das distribuidoras, que nós investigamos no processo tarifário, são os custos principalmente de operação e manutenção do sistema, e que isso inclui as redes, as linhas, subestações, atendimento comercial, e no processo de revisão nós focamos nos custos eficientes, tem uma metodologia de comparação de empresas e por meio do que é considerado eficiente, nós vamos atingir esse custo. Já os investimentos também são avaliados, eles possuem uma taxa de remuneração, e eles ocorrem para modernizar o sistema, renovar, tem também repor a depreciação. Bom, aqui as perdas, como eu disse, que são definidas no processo de revisão, nós temos as perdas técnicas que são inerentes ao sistema de transmissão e distribuição de energia, que naturalmente ocorrem, e a ANEL vai definir as perdas que considera razoável, eficiente, claro. E as perdas não técnicas que decorrem de erros de faturamento, fraudes nos medidores, furtos de energia, que então tem uma metodologia que também determina qual que vai ser essas perdas. Agora, mais focado no processo da CAIOA, os resultados da revisão tarifária. Então, pelos cálculos que são preliminares, ainda não é uma proposta definitiva, uma vez que estamos discutindo aqui, mas deve sofrer algumas alterações. tem alguns valores que foram passados pela própria empresa, que estão sendo, serão ainda revistos, apurados, e também uma atualização de mercado, então ainda tem alguma modificação, não é o valor final do processo. Mas o valor provisório, mais recente, propõe um efeito médio ao consumidor aqui da, dessa área de concessão de 1,08%. observamos uma pequena redução nos encargos setoriais, um pequeno aumento nos custos de transmissão, pequena redução no custo de energia, a distribuição, que é a parcela foco da revisão, um aumento de 1,67%, componentes financeiros 4,90%, tem uma retirada de um componente financeiro anterior também, de 4,61%, chegando a esse 1,08%. É um efeito médio. E esses componentes financeiros, muita coisa disso são dados informados pela própria distribuidora. Então, esse efeito médio, na verdade, nós temos as classes de consumidores, residencial, industrial, comercial, rural, entre outras, e os subgrupos, de alta tensão e baixa tensão. no caso aqui, desse efeito médio de 1,08%, o que se observa é uma alta prevista de 4,82% na alta tensão, os consumidores conectados num sistema acima de 2,3%, KVA, e na baixa tensão, que é o consumidor residencial, comercial, o efeito médio, por enquanto, está negativo. É pouca coisa, mas é menos 0,30%. É como se tivesse uma pequena redução. Agora, as perdas, como eu disse, tem as perdas técnicas e não técnicas, aí já tem o somatório, nós apuramos, tem uma metodologia de comparação, o que a gente observa é que a distribuidora aqui de Presidente Prudente, a Caioá, ela tem umas perdas reais, informadas, girando em torno de 8,5%, enquanto que na proposta, a ANEL deve considerar regulatoriamente 6,68%, ou seja, está tendo um pequeno corte em função das metodologias previstas para o cálculo, principalmente de perdas técnicas. Aqui, a evolução da tarifa ao longo do tempo, desde 2007 até o momento atual. E tem também a variação do IGPM em vermelho e do IPCA em verde. Então, pode-se observar que a tarifa de energia elétrica costumou, nesse período todo, ficar abaixo dos índices de inflação. Salvo em 2015, que teve um aumento significativo e chegou a acompanhar. Só que com a proposta agora de andar de lado, ela deve permanecer um pouco abaixo dos índices. Então, como a gente já observa nesse gráfico, o que seria a tarifa do consumidor residencial, ela anda de lado, finalzinho ali. Ou seja, essa redução de menos 0,30%. Agora, a qualidade do fornecimento, que o doutor Jurosa já chegou a comentar, o DEC, o FEC, nós também temos o DEC, o FEC, a duração da interrupção, o FEC, a frequência que isso ocorre, e são os indicadores aí de qualidade. Esses daí, DEC e FEC, são indicadores de um conjunto de unidades consumidoras. Porém, temos também o DIC, o FIC e o DEMIC. E isso é um indicador individual por unidade consumidora, de duração, de uma interrupção, de frequência e duração máxima. Esses indicadores individuais, quando violados, a distribuidora tem que pagar uma compensação aos consumidores por violar esses indicadores individuais. Então, além das penalidades ocorridas em função de violação de DEC e FEC, também tem DIC, FIC e DEMIC compensações que são pagas. No caso aqui, o histórico, o doutor Jurosa já apresentou até com mais detalhe, então a distribuidora tem violado, no último ano de 2015, notou-se uma piora na qualidade e acabou violando o DEC e também o FEC um pouquinho. E isso gera uma penalidade, claro. E nessa proposta de revisão, também define-se os indicadores, os limites estabelecidos pelo ANEL para o período de 2017 a 2021. Período de cinco anos, porque o contrato de concessão foi renovado e a partir de agora a revisão tarifária da CAIOA ocorre a cada cinco anos, não quatro. Então, define-se os limites e como pode-se observar, a ANEL exige aí ao longo do tempo uma melhora, quer dizer, vai apertar mais um pouco tanto o limite do DEC quanto do FEC para que a distribuidora tente trabalhar abaixo desse limite. Acima pode gerar uma penalidade, pagamento de compensação. No ranking nacional de qualidade entre as empresas maiores, a CAIOA se encontra em 18º de 36º, aí significa que está na média, qualidade não está entre as melhores, mas também não entre as piores. Agora, a parte final da conta de energia, por dentro da conta, então, ao consumidor que paga a sua conta a cada R$ 100, como que essa conta é composta? R$ 33, compra de energia, geração, ela tem que repassar, transmissão 3,3, distribuição 17, encargos 18,90 e tributos 26,80. Então, o foco da revisão, na verdade, seria o vermelho, a barra vermelha, que é cerca de 18% da fatura de energia. E os outros são os custos de parcela A. Também, na conta de energia, está presente as bandeiras tarifárias, que já dão uma sinalização do momento tarifário, em relação, por exemplo, a condições hidrológicas, se as térmicas estão acionadas, porque se isso ocorre, posteriormente teria um aumento e, nesse caso, a bandeira serve para já adiantar um pouco essa situação. E, portanto, as bandeiras encontravam-se em patamar vermelho e, atualmente, já houve uma melhoria nas condições, mais chuva, e encontra-se a bandeira amarela na tarifa. Então, já houve uma pequena redução em função disso e, no mês de abril, a bandeira vigente será verde e, com a bandeira verde, não tem nenhum adicional em função das condições favoráveis agora do regime hidrológico. Então, nessa audiência pública, a próxima etapa é o envio das contribuições, o prazo limite é o dia 28 de março, posteriormente vai ter mais uma análise da área, uma apuração das informações, uma atualização de mercado e, no dia 3 de maio, a diretoria deve deliberar esse processo de revisão da CAIOA, que será, as novas tarifas serão aplicadas a partir do dia 10 de maio. Então, a audiência pública que ocorre hoje, o efeito não é imediato do que está sendo proposto. Como eu disse, é um valor provisório e que vai sofrer alguma atualização e a partir do dia 10 de maio ficarão vigentes as novas tarifas. Aqui eu encerro a apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigado. Eu gostaria de fazer só um pequeno esclarecimento da ordem de apresentações. após essa apresentação nós vamos ter uma apresentação da empresa da CAIOA a mais ou menos 20 minutos, uma apresentação também pelo Conselho Consumidores da CAIOA de mais ou menos 20 minutos e após essas apresentações será franqueada aos expositores uma manifestação limitada a 5 minutos cada. Inicialmente será permitido então a manifestação de um representante de cada entidade porém fim das apresentação dos expositores inscritos e se houver tempo podemos permitir o retorno do expositor para complementar suas manifestações e a manifestação de outros participantes da audiência inclusive aqueles pertencentes à entidade cujos representantes manifestaram anteriormente na audiência e nós temos uma previsão de encerramento dessa audiência por volta da medida então vamos vamos passar a próxima apresentação que será feita pelo senhor Alexandre Nogueira Ferreira que é diretor corporativo de regulação do grupo Energiza por favor de regulação Obrigado Antes de mais nada bom dia a todos deixa eu me apresentar Gabriel Pereira sou o diretor presidente aqui da Energiza Caioá prazer de estar aqui podendo representar a empresa nesse evento Jurosa queria te cumprimentar em seu nome cumprimentar a mesa e só fazer essa correção o Alexandre vai também fazer a apresentação mas nós invertemos eu irei iniciar e ele aproveitando o nosso tempo fará também uso da palavra queria dar um abraço no Marcos Pérez meu amigo lá da Arcesp os dois representantes do conselho tanto aqui da Caioá quanto o conselho da Vale Paranapanema nossa co-irmã que estão aqui o Fernando Cabalau e o Ângelo que em nome dos dois eu dou um abraço em todos os conselheiros da empresa deixar aqui também registrada a presença dos representantes dos trabalhadores estou vendo lá o nosso espanhol e o Wilson então aí neles também o meu bom dia nós vamos focar aqui essa apresentação basicamente eu vou fazer uma apresentação bem rápida fazendo aí um breve histórico desses primeiros anos da Energiza aqui na na Caioá nós tivemos aí o prazer a partir de como disse o Jorosa a partir de maio de 2015 de estarmos aqui no estado de São Paulo e particularmente aqui na Caioá então vamos começar pode passar por favor primeiro slide por favor mais um não, não, não mais devagarinho senão eu não consigo não vai por favor um isso para aí aqui a Energiza Caioá já foi dito nós temos cerca aí de 240 por favor ela está passando sozinha é o Melote dá para dar uma olhadinha lá para você que fez a apresentação vê lá o que está acontecendo por favor aqui está desligado aqui está desligado só um instantinho por favor o Melote se for o caso tira do do estilo apresentação e coloca desse jeito eu acho que é mais rápido e funciona não fica tão bom mas dá para a gente falar bom então a empresa é uma empresa de 240 mil clientes como também próximo aí está a área de concessão eu não estou enxergando muito bem daqui mas nós temos cerca de 240 mil clientes temos 1,2 mil gigawatt hora de 1.190 gigawatt hora de energia temos 20 difícil difícil hora horas de 20 2 20 2 2 2 3 2 2 2 3 pode passar vamos adiantando mostrando o grupo Energiza rapidamente não está dando não gente deixa sem apresentação tem aí tá parou aí? Conseguiu? então vamos lá, passa um por favor aí é só a empresa, não vamos perder tempo já que já perdemos bastante tempo, são só os dados aí missão, visão e valores da Energiza são uma apresentação rápida principalmente aí os nossos valores que a gente considera principais aí a segurança, os clientes as nossas pessoas os nossos resultados a inovação e o compromisso esses são os principais valores aí que a Energiza busca em tudo que a gente tem que fazer pode passar por favor nós chegamos aqui em 2014 meados aí de 2014 e nós entendemos após conhecer um pouco a empresa quais seriam os três grandes desafios que nós tínhamos que buscar aqui na na concessão da Energiza Caioá a gente pode resumir isso na ampliação da capacidade do sistema a melhoria da qualidade de serviço e a melhoria da qualidade do atendimento a gente vai passar rapidamente pelos três temas por favor o que que é a ampliação da capacidade do sistema né nós temos capacidade de de garantir a segurança do fornecimento atual e o atendimento do crescimento do mercado da região a qualidade de serviço foi bem colocada aí pela ANEL é a questão dos indicadores de qualidade é fazer com que falte menos energia e se faltar energia que ela seja rapidamente restabelecida e a qualidade do atendimento é aquilo que todos nós como clientes queremos ser atendidos com cortesia transparência presteza e respeitando os prazos também definidos pela ANEL na legislação então esses são os três grandes desafios que nós temos aqui na Caioá por favor dentro da capacidade de sistema a Caioá ela por todas as questões que que são conhecidas ela passou ao longo dos últimos anos por um período de desinvestimento muito grande é o setor de energia elétrica é um setor de infraestrutura e infraestrutura não se investe num ano para ter resultado no seguinte ele precisa de investimento constante equilibrado que faça frente ao envelhecimento dos ativos elétricos e faça frente também a necessidade de expansão do sistema elétrico quando nós chegamos aqui uma das causas do desinvestimento que aconteceu é que haviam diversas instalações da Caioá que estavam em limite mesmo de capacidade então nós tivemos que adquirir assim quase que de forma emergencial isso em 2014 transformadores para diversas subestações algumas delas estão aí tivemos que construir subestações também aí por demanda muito forte da sociedade inclusive essa subestação aí de Álvares Machado que foi concluída no final do ano passado e tivemos que fazer um esforço assim gigantesco para dotar a empresa desses equipamentos aí que para quem não é do setor não diz muito mas que são os capacitores esse é um volume violentíssimo que foi colocado aqui ao longo de 2014 e 2015 justamente para ajudar a melhorar o nível de tensão do sistema e também para rebaixar a energia que estava sendo perdida nas subestações então esses três investimentos foram o foco inicial nosso logo que chegamos aqui por favor na qualidade de serviço eu digo que essa figura aí resume muito bem a questão da energia elétrica aqui na na energiza caiuá você tem uma rede de energia elétrica majoritariamente nua são condutores sem isolamento 95% da rede é nessa situação e você tem redes não automatizadas ou seja qualquer intervenção na rede tem que haver deslocamento de equipes e isso aumenta o tempo de atendimento majoritariamente muito soma-se a isso duas características típicas aqui da região uma região com alta incidência de tempestades nós estamos naquela região que é conhecida como o perímetro dos tornados são tornados que vem desde a América da Argentina e ele entra pelo Paraná passa aqui pela região de São Paulo o oeste de São Paulo e vai na direção do Mato Grosso do Sul e graças a Deus nós estamos numa região densamente arborizada então isso é muito bom por um lado mas tem impactos na rede elétrica notadamente quando a rede elétrica é nua então quando você tem essa combinação de ventos região arborizada rede de distribuição nua e rede ainda não automatizada você tem uma situação potencialmente grave para interrupções de energia e que você fica muito sujeito principalmente àquele itemzinho lá da esquerda que é a incidência maior ou menor de tempestades por favor eu não vou entrar no detalhe a população a maioria que está aqui conhece como é a arborização aqui da região ela é composta de árvores frondosas cibipoiruna chapéu de sol oitis que tem uma convivência bastante complicada com a rede elétrica desde o início então nós entramos com ações para podermos fazer face num primeiro momento a essa situação e algumas delas estão listadas aí aumento das podas de árvores nós aumentamos equipes de linha viva e linha morta para poder atuar nessas podas a colocação de espaçadores que são aqueles materiais que vocês estão vendo ali à esquerda que eles evitam que um cabo toque no outro em função do contato dos galhos e agora já estamos instalando também os mesmos equipamentos nas redes de média tensão pode passar eu vou andar rápido passamos a adotar desde 2014 quando chegamos aqui o padrão de redes isoladas ou seja toda a expansão do sistema a partir de agora já é com esse padrão e aí estão alguns números do que já foi colocado mas isso é muito pequeno frente ao imenso parque de redes nuas que serão substituídos gradativamente por favor eu estou querendo ir bem rápido por causa do tempo o baixo índice de automação nós já estamos hoje com 65% das subestações automatizadas isso aconteceu em 2014 e 2015 em 2016 terminamos o processo de automação das subestações e estamos investindo muito mais muito mesmo na automação de rede nós não tínhamos praticamente nenhum equipamento automatizado aqui em 2014 nas redes hoje já estamos com 64 vamos instalar mais de 18 até o final do ano e esse projeto vai ali até 2020 todo ano instalando 20 30 equipamentos para que a gente crie uma rede de automação em todo o sistema elétrico da 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 Caioá por favor é passamos a fazer algo que também não era feito aqui de forma rotineira que é a inspeção termográfica estamos fazendo ela com helicóptero nas redes de alta tensão e usando esses veículos chamados equipados aí com esse equipamento power scan na rede de média tensão foram inspecionados no final do ano passado 45 alimentadores aqui das empresas 750 quilômetros de redes de média tensão o resultado está aparecendo ali aqueles caixotes que vocês estão vendo ali são equipamentos que iriam dar problema na rede e que já foram identificados com esse com esse método e que já estão sendo substituídos por aquelas equipes que eu mencionei de lianviva então ali aquela foto mostra por exemplo o ponto quente que é detetado e esse é um trabalho então que será rotineiro daqui em diante por favor nós estamos inaugurando agora nesse mês esse moderno centro de 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 operação do sistema fizemos a centralização estamos centralizando todas as empresas aqui de São Paulo nesse centro é o centro mais moderno do grupo Energiza está localizado agora aqui em Presidente Prudente e ele vai trazer esses benefícios aí para o para a qualidade do serviço por favor a qualidade então gente eu queria só fechando aqui a qualidade não deixa eu vou falar um pouquinho mais na frente a qualidade do atendimento nós fizemos aí reforma das nossas agências praticamente 70% delas foram melhoradas nós também estamos investindo muito aí no quadro de pessoal das agências dando treinamento campanhas eu não vou perder muito tempo porque realmente ficou atrasado mudamos a plataforma de telefonia agora esse ano colocando uma plataforma moderna e substituímos também o equipamento de a URA a unidade de retorno audível para melhorar o atendimento aí aos clientes na parte de contato dele conosco pode passar pode passar os investimentos como eu disse a empresa Caioá ela vinha com investimento da ordem de 17 milhões 13 milhões nos anos até 2013 davam a média de 16 milhões no primeiro ano que nós chegamos aqui ela teve 29 milhões de investimento e nesse ano de 2015 aonde sim a gente conseguiu fazer todo o planejamento da empresa e focando nos lugares onde a gente entendia que eram os mais carentes nós já fomos para um investimento de 54 milhões de reais portanto você saiu do investimento de 16 em média até 2013 para um investimento de 41 entre 2014 e 2015 por que que isso é importante gente? porque como foi bem mencionado ali pelo Jurosa quando ele tratou da qualidade de serviço a qualidade de serviço ela tem duas curvas que são perseguidas tem a curva que a Anelta persegue que ela é decrescente e se nós olharmos os números que a Caioá estava praticando até esse ano a Caioá já vinha numa curva desde 2011 ascendente apesar de abaixo da meta que era definida pelo regulador portanto a meta do regulador estava aqui e a Caioá estava aqui em 2011 só que ano a ano e eu tenho os números aqui que foram inclusive divulgados ali pela Anel para vocês terem uma ideia só para lembrar em 2011 o DEC da empresa era 6,48 em 2013 antes de nós chegarmos aqui ele já estava em 8,3 ou seja em dois anos 2014 2015 ele já tinha crescido dois pontos e ele essa trajetória de crescimento é isso que eu quero deixar bem claro aqui ela é fruto e isso não é culpa de ninguém a gente sabe das dificuldades que a empresa passou e é fato conhecido mas é fruto daquilo que está mostrado ali que o investimento que vinha sendo feito era muito inferior à necessidade que a concessão tem então as causas não são de agora as causas são anteriores elas foram estressadas em 2014 2015 por condições que eu mostrei anteriormente atmosféricas que foram muito diferenciadas nesse período por favor por favor eu já comentei tudo isso isso já foi falado pode passar esse fenômeno eu acho essa figura muito interessante eu queria que vocês percebessem o seguinte o azulzinho é esse fenômeno chamado de ODP que é uma oscilação que acontece lá no Pacífico e o que a gente tira dessa figura é o seguinte gente quando ela está no azulzinho que é a ODP negativa qualquer fenômeno climático que aconteça ele é amenizado por essa condição chamada ODP quando ela vira para vermelho como já aconteceu em vários anos aí no passado ela intensifica a magnitude dos fenômenos então se você tiver um elninho quando a ODP está negativa esse elninho tende a ser mais fraco quando é ao contrário quando ela está positiva o elninho tende a ser um elninho mais violento nós entramos justamente no final de 2014 ali no meados final de 2014 na fase de ODP positiva que não se sabe até quando irá se estender e esse é o motivo de nós estarmos com esse planejamento emergencial aqui para Caioá para fazermos frente a essas novas condições climáticas que a região está vivendo por favor passa que eu temos que acabar isso eu já falei sobre o polígono dos tornados podemos passar aqui é só uma comparação do último quadrimestre de 2015 com o último quadrimestre de 2014 vejam os raios ali estão multiplicados por mil reparem a quantidade de raios que caíram aqui na região da Caioá em 2015 contra o número de raios que caíram em 2014 na região da Caioá e ali está a comparação às variações dos indicadores de qualidade mostrando que realmente a intensidade de chuvas ela é catastrófica quando você tem um sistema que é nu que passou por baixos investimentos e que tem baixo índice de automação como eu mencionei por favor aí foram fotos registros passa mais uma foto rapidinho isso foi o que aconteceu numa das chuvas com a CETEP que é a nossa supridora que deixou aí 54 mil clientes da da região aqui da Caioá sem energia por mais de 8 horas num dado dia ali que foi o dia 27 para 28 de setembro é exatamente ali na entrada da primavera pode passar é aqui mostrando ali o reflexo dos indicadores ué ficou doido de novo gente eu acho que o principal da mensagem eu já tinha passado tinha ali algumas informações aí relativas a parte responsabilidade social ações que a gente faz mas isso tudo vai estar disponível né jurosa aí dentro do material da audiência então eu queria ceder meu espaço aqui pro Alexandre falar complementar essa apresentação e deixar aqui apenas uma palavra de muito compromisso nós estamos muito seguros de que as ações que nós estamos fazendo os investimentos que estão sendo feitos e esse plano de manutenção agressivo que nós estamos desempenhando aqui na Energiza Caioá vai permitir que essa empresa atinja aqueles indicadores que a ANEL está definindo são indicadores bastante agressivos bastante desafiantes mas a Energiza gosta de desafios e nós vamos estar aí com certeza entregando a vocês clientes que estão aqui hoje muito em breve aquilo que vocês esperam de qualidade de energia então Alexandre por favor pode abrir o outro pode abrir o outro pode usar o pdf bom dia a todos também cumprimento jurosa e eu te cumprimento a cumprimento a mesa a todos presentes vou fazer aqui não não o word é o outro pdf Melotti por gentileza nós passamos ali no nosso computador não estava dando esse problema aí a gente tentou transformar num arquivo pdf para parece que não tem o pdf instalado no computador o dois esse aí esse aí bom vou falar um pouco aqui para encerrar a apresentação nos aspectos regulatórios basicamente como o Carrasa já demonstrou nós estamos aqui discutindo 18% da receita da concessão ou 18% da tarifa paga pelo consumidor que é a parcela referente a distribuidora que cabe a distribuidora para que a distribuidora possa pagar os seus custos e propiciar os investimentos ao longo dos quatro ciclos tarifários principalmente no primeiro e segundo ciclo nós tínhamos aí uma parcela B ou parcela que cabe a distribuidora no primeiro ciclo em torno de 42% já no segundo ciclo em torno de 35% e ao longo desses dois primeiros ciclos nós gastávamos a maior parte da apresentação não falando não fazendo apresentação institucional e falando dos problemas da revisão bom já foi estressado exaustivamente as metodologias ao longo dos últimos dois anos a ANEL colocou essas metodologias em audiência pública então aqui nós vamos efetivamente para o problema que nós estamos enxergamos que é passível de ajuste referente a mensuração das perdas técnicas regulatórias a metodologia atual de mensuração de perdas técnicas regulatórias ela pressupõe já no módulo 7 lá do PRODIST procedimento de distribuição que para alta tensão se adota a perda técnica medida pela concessionária e para baixa e média tensão aí sim tem um modelo que a ANEL visa estimar bom nós observamos que a proposta colocada na audiência pública de 1,5% de perdas técnicas na alta tensão ela é a mesma perda técnica de alta tensão do terceiro ciclo enquanto que medido nós temos aqui no distribuidor 2,12% uma diferença aí de cerca de 1,1% o próximo por gentileza bom a nota técnica explica que essas perdas de 1,05% foi considerado porque foi estranho o aumento do nível de perdas em relação ao terceiro ciclo é isso que está dito aí na nota técnica da ANEL próximo por gentileza bom fazendo uma consideração no terceiro ciclo inclusive a concessão estava sob intervenção e tem nos recursos nos autos inclusive do interventor à época de que a perda técnica considerada no terceiro ciclo já apontava um erro material porque como a concessionária não havia a tempo apresentado naquela época as perdas na alta tensão a ANEL optou por estimá-las então portanto já havia uma submensuração aí das perdas técnicas de alta tensão lá no terceiro ciclo o próximo por gentileza bom ao não considerar o valor informado pela concessionária isso coloca uma perda de valor de cerca de 2 milhões de reais ano vale destacar que a empresa já trabalha se você colocar em um panorama Brasil no nível de perdas baixo de cerca de 8% o Carraza até falou 8.45 hoje ela está em termos de 8.3 já 8.2 e o próprio processo de revisão tarifária ele tem no seu cerne ou seja o mecanismo do processo de revisão tarifária ele busca adequar as condições existentes ou seja se existir um erro material lá atrás ou se houve observou um aumento de perdas há que se reconsiderar esta posição neste momento de revisão tarifária por fim próximo a distribuidora cumpriu apresentou há tempo a medição nas perdas de alta tensão e nós solicitamos que seja reconsiderada a posição que seja incluída no cálculo das perdas técnicas regulatórias o valor medido e não se considere o valor mensurado e estimado muito obrigado aí para a terceira posição passaremos a palavra ao conselheiro Fernando Rodrigues Carvajal presidente do conselho de consumidores da Caioá bom dia a todos queria cumprimentar o doutor jurosa na pessoa do qual eu cumprimento os demais membros da mesa quero cumprimentar também os conselheiros representantes dos setores que estão abrigados dentro do conselho de consumidores da Caioá que é aqui presente agradecer a presença do Ângelo que é o presidente do conselho da Vale nossa co-irmã e vizinha de Assis quero comendar também o Rodrigo Arteiro que é o que está aqui representando a OAB os que estão aqui representando também o deputado estadual Mauro Bragato quero agradecer a presença não vou usar o powerpoint mas eu vou ser bastante breve aqui nas minhas considerações e nas minhas informações já se passaram quatro anos da última revisão tarifária da qual eu também participei como conselheiro nesse período de quatro anos a gente conseguiu perceber aí algumas coisas a Caioá é uma empresa mais antiga do que a Anel mais antiga do que Conselho e por obras do destino ela acabou sendo absorvida pelo Grupo Rede o Grupo Rede que não cabe aqui a gente crucificá-lo fez alguns investimentos errados que ele acabaram levando a Caioá para um caminho assim com bastante dificuldade financeira em vista disso os investimentos diminuíram muito bastante aí houve a intervenção obrigatória que a Anel por força de ofício é obrigada a fazer então nesses quatro anos nós tivemos essas turbulências todas e fora a turbulência da queda do valor da tarifa se me permitem aqui numa visão equivocada por um resultado eleitoral e acaba ela voltando esse percentual novamente do que foi nos dado como consumidores nos foi retirado em 2015 a tarifa visto isto os resultados do índice Anel de satisfação do consumidor esses índices essas pesquisas são feitas apenas com o consumidor residencial eu sou representante da classe industrial dentro do conselho o conselho é composto por o residencial o industrial o comercial o rural e o poder público e nós temos também a companhia do PROCON no nosso conselho o Francisco está ali que é o representante do conselho representante do PROCON e as atividades do conselho nesse período de quatro anos nós tentamos democratizar um pouco a participação a caioá ou a distribuição da caioá não é só presidente prudente são vários municípios então algumas reuniões nós a fizemos fora do município presidente prudente foi feita uma em presidente Pitácio outra em Oswaldo Cruz outra em presidente Menceslau e para esse ano está programado mais um em Adamantina que é o outro município importante dentro da distribuição da caioá como é essa nossa convivência com anel e a dona da concessão a gente coleta dados e isso a gente vai destacar que é uma coisa bastante importante da mídia você vê muitas reclamações na mídia principalmente facebook e algumas coisas assim então se a gente tem se você for fazer uma pesquisa você vê muita reclamação desses nossos consumidores aí e a outra é o mapa de atendimento do SAC que é o serviço de atendimento ao consumidor da companhia a gente mede o que é que está reclamado o que é mais importante dentro das reclamações e a gente faz uma intermediação com a empresa ao longo desses quatro anos também mais precisamente nesses dois últimos anos nós editamos dois manuais um manual do cliente para que o cliente venha a saber quais são os seus direitos e as suas obrigações também e a outra é o manual de poda e plantio de árvores nas áreas públicas tanto nas praças como também nas ruas eu acho que isso é bastante importante quero salientar aqui também que nas nossas reuniões ordinárias do conselho nós contamos com a presença da Arcesp ela tem estado sempre presente inclusive nas reuniões que são feitas fora de presença prudente como consideração final eu espero que desta audiência pública nós tenhamos um preço justo por uma tarifa justa para um serviço de qualidade que muitos consumidores reclamam da qualidade quase todos reclamam do valor da tarifa eu sei que a parcela da Caioá é a menor de todas na parcela A e parcela B é uma apesar da minha convivência mais de perdendo o conselho nesses últimos anos é uma conta complicada para se chegar a tarifa incompreensível às vezes mas que dá para a gente perceber porque são vários entes envolvidos e muito rapidamente que a geração a transmissão e a distribuição fico um pouco preocupado com a com a apresentação da tarifa na classe da alta tensão que vai ter um aumento de 4 e 82 é porque todos todos nós somos classes da classe residencial mas as empresas são da alta tensão e mais uma vez as empresas elas vão acabar sendo penalizadas com um percentual bastante importante pode ser que o índice de inflação nesse período de um ano tenha sido menos do que os 4 e 82 mas a indústria está sendo muito penalizada por altos custos e tudo mais sei também aproveito aqui a presença do representante do deputado estadual Mauro Bragato que o percentual de ICM eu sei que isso é regulado pelo conselho dos estados como um todo mas a parcela do ICMS tanto para qualquer classe que seja é a maior parcela de todas é mais do que a parcela A é mais do que a parcela B é mais do que do que tudo na verdade então a gente já paga imposto demais para serviços de retorno muito precários tanto a nível estadual como federal e por fim eu deixo aqui um pedido a ANEL nós temos aqui no nosso entorno no nosso município uma incidência muito grande de dengue chikungunya e zika não sei se já existe algum movimento para que nas contas de energia participem também dessa do zika zero na verdade ela é bastante democrática a conta de energia ela chega a todos os já tem? ótimo boa notícia porque aqui é um exercício de cidadania na verdade que chega em todas as casas no mais eu quero por fim aqui agradecer muito a prefeitura de presidente por ser pela sessão desse espaço na pessoa do secretário de cultura Fábio Nogueira que do cedeu gentilmente esse espaço bom dia a todos e obrigado obrigado Fernando vamos então feitas essas apresentações vamos passar então a ouvir e registrar sugestões e propostas dos expositores inscritos antes de passar a palavra eu gostaria de agradecer a presença do senhor Ronaldo Borges que é o assessor do deputado estadual Mauro Bragato está presente conosco eu vou chamar de imediato eu acho que como não vai ter não está previsto nenhuma outra apresentação acho que era bom que acendesse as luzes aqui para ficar melhor eu vou chamar o senhor Antônio Fernando de Paula que é o proprietário da Vidro Curvo Indústria e Comércio por favor o senhor tem cinco minutos para sua apresentação bom dia a todos eu falo aqui em meu nome e nome de alguns colegas industriais que provavelmente não estão aqui nós vimos hoje aqui um monte de justificativa seja ela de tempestade seja ela de vento de chuva enfim inúmeras justificativas que pode até justificar a má qualidade de serviço efetuado pela CAIOA no fornecimento de energia no tocante a interrupção periódica e frequente e na qualidade da atenção fornecida eu tenho indústria de pequeno porte mas sou enquadrado no setor de grande consumidor as minhas reclamações são inúmeras há 20 anos a gente vem tomando por juízo com esse tipo de fornecimento de energia de má qualidade a legislação protege o usuário residencial quando sofre danos elétricos porém nós não sofremos nós que usamos a alta tensão temos problemas periódicos chega ao ponto da seguradora de danos elétricos não querer renovar o seguro com nossas empresas em função dos prejuízos causados pelo mau fornecimento de energia quem trabalha com tecnologia quem tem equipamentos de tecnologia que são sensíveis a essas oscilações e interrupções frequentes que chegam a ter 5, 8 ou 10 em menos de 5 minutos queimam os nossos equipamentos quem tem que assumir essa despesa são nós então há 20 anos a gente vem sofrendo com isso já fiz sugestão ao conselho de consumidores para que se possa sugerir ao estado que modifique a legislação que isentam a distribuidora dos danos causados para as nossas indústrias mas até agora não tivemos resultado a gente tem que arcar com isso então volto a reafirmar que a insatisfação do industrial da nossa região é grande ficou provado pelas estatísticas as interrupções e que as justificativas feitas pelos diretores da distribuidora não paga os nossos prejuízos aqui nas nossas indústrias então está aqui registrada a minha reclamação em nome dos usuários de alta tensão muito obrigado senhor Antônio na sequência chamo o senhor Rodrigo Arteiro que é representante da OAB ele não estava ele saiu tá na sequência o senhor Reinaldo José Reinaldo Espanhol representando o sindicato presidente na verdade do sindicato dos eletricitários todos representamos trabalhadores da Energiza Caiuá em algum momento a gente vê uma dificuldade da gente trocar os trabalhos e da redução de quadro de quando a Energiza chegou a gente era pouco mais de 1.400 trabalhadores hoje a gente a gente é um patamar de 1.180 e a gente vê também uma dificuldade de trabalhar hoje dentro das empresas do setor elétrico principalmente a Energiza com as constantes CNPJs criadas dentro das empresas a Energiza automação a Energiza alta tensão e a Energiza solução é uma terceirizada com viés da empresa mãe mas com benefícios diferenciados contratos diferenciados e uma dificuldade da gente fazer um trabalho juntamente com os trabalhadores de recrutar quadros capacitados porque a gente se depara com uma evolução salarial que ela não corresponde a nossa praça a falta de profissionais e muitas vezes vai buscar esse profissional no mercado outras secundárias que não tem um viés da secundária da Energiza Caioá no caso concessionária tem acordos diferenciados contratos diferenciados que favorecem mais empresas de fora como a própria empresa da própria empresa e a gente vê o que nisso dentro da nossa empresa a evolução e os altos e baixos de contrato a hora que você constitui uma equipe de poda de árvore que você está fazendo um trabalho bom que você poda aí com uma equipe 40, 50 árvore por dia aí você faz isso daí por 2, 3 anos então você vai fazendo uma poda menos agressiva às árvore passa a ser uma poda mais rápida e ela surte resultado mais coerente aí a gente começa a mexer nessas equipes a gente começa a redução de quadro a gente começa a diminuir as equipes ver que não precisa tanto na hora que a gente precisa investir mais a questão das nossas baixa tensão a gente vê muita precarização aumento de carga carga não é declarada as redes ficam sucateadas e fica uma constante oscilação e essa oscilação é as queimas constantes de aparelhos e a questão da baixa tensão as nossas equipes são tímidas em relação ao furto furto está predominando dentro da nossa cidade que é difícil você abordar um cliente que o cliente não está desviando energia e não tem uma ação eficaz nesse sentido nós ficamos refém aí você vem para uma revisão tarifária a gente fica focando a alta tensão medida porque se você focar o que não está sendo medido a perca ela é grande ela é grande dentro do processo e tem que ser contabilizada também não podemos colocar essa perca como transmissão não podemos colocar essa perca simplesmente como falha do sistema então essas constantes oscilações prejudicam muito os nossos dia a dia e esses CNPJ secundários a gente torna a falar na prática ele é péssimo a gente não consegue fazer um trabalho eficaz e quando a gente vai ver dentro do CNPJ tem mais 3 ou 4 CNPJ a gente não entende porque a criação de tanto CNPJ dentro das nossas empresas obrigado Obrigado senhor Reinaldo chamo na sequência o Valdir Olivetti Júnior que é o diretor regional do Siesp Fiesp também teve que ser na sequência chamo o senhor Edmar da Silva Feliciano que é presidente do sindicato dos energéticos do estado de São Paulo muito bom dia a todos e todas quero cumprimentar os nossos representantes da agência reguladora da ANEL e como companheiro que me antecedeu já colocou um pouco na questão do operacional do que a gente tem vivido na Caioá nós não temos apresentação porque todos os anos alguns anos nós temos mandado para a ANEL as nossas contribuições né doutor Rufino tem nos recebido todos os anos deixa a porta aberta mas infelizmente mas infelizmente a gente ainda não viu surtir efeito das nossas contribuições para a ANEL todas as vezes que nós estivemos na ANEL com as contribuições a ANEL diz para os sindicatos que ela não interfere na relação capital trabalho mas o meu companheiro que antecedeu né ele colocou um pouco do preâmbulo do que vem acontecendo não só com as empresas nossas aqui do grupo rede né do grupo energismo final do grupo rede né mas com as empresas em geral distribuidoras que é quando a ANEL flexibiliza a questão do compartilhamento e o reagrupamento né das empresas das nossas empresas aí a gente vê o que o companheiro disse a criação de novos CNPJs eu estou na Caioá há 32 anos e tinha orgulho quando nos anos 90 cada um de nós trabalhadores recebia uma carta da direção da empresa parabenizando por sermos excelência em atendimento acho que o que culminou com esse processo foi quando criou-se a empresa de referência de lá pra cá a classe trabalhadora tem sido mutilada a cada dia que passa são menos trabalhadores pra mais consumidores era um pedido nosso pra ANEL que nós tivéssemos em todas as empresas regulado um quadro mínimo pra atender o número de consumidores infelizmente a gente ainda não conseguiu chegar nesse patamar quando a gente fala de investimentos desde que o grupo rede chegou e foi ao mercado buscar receita pra fazer os seus investimentos parte delas vieram do FI que é um fundo de investimento do fundo de garantia dos trabalhadores e nós enquanto representantes da classe trabalhadora sempre fomos contra e acabou dando no que deu foi dinheiro dos trabalhadores e acabou com praticamente a falência do grupo rede nós vivemos um momento difícil de 2012 a 2014 um momento de insegurança quando o Anel o governo recebeu fazer intervenção resolveu fazer intervenção nas nossas empresas então foram dois anos e nós mais do que consumidores ou trabalhadores tínhamos a esperança e a ansiedade de que nós resolvêssemos logo essa situação pra que a gente voltasse pra trabalhar com tranquilidade pra poder voltar a atender os nossos consumidores da maneira que a gente atendia anteriormente o companheiro Carvajal falou da falta de investimento do grupo rede falta de dinheiro não foi companheiro falta de dinheiro não foi pra investimento agora os más investimentos foram que levar a situação que o grupo chegou a energiza assumiu o controle acionário das nossas empresas infelizmente a gente ainda não viu o resultado quer como consumidor ou como trabalhador porque a gente continua sendo menos trabalhador pra mais consumidor nos anos 90 nós tínhamos em torno de 450 500 trabalhador pra atender entre 80 e 90 mil consumidores hoje nós temos o mesmo quadro pra atender 230 mil consumidores e aqui a gente levando em consideração a tecnologia a gente reconhece muita coisa passou pela tecnologia e a gente sabe que era consequência da diminuição dos postos de trabalho quando a gente fala de violação de indicadores e aqui vem uma parte que nos interessa enquanto trabalhador que a partir de 2002 a legislação previu que as empresas dividissem com seus trabalhadores um quinhão do seu lucro e pra nossa surpresa quando a energia sumiu ela impôs aos trabalhadores colocando indicadores que tratam exatamente de violação de indicadores ou seja nós enquanto trabalhador pagamos a conta e nós enquanto consumidor também pagamos a conta quando o companheiro coloca da questão que não existe mais o seguro pra pagar os nossos equipamentos que são queimados e nós trabalhadores quando precariza nessas condições que vocês viram com os nossos indicadores piorando a cada ano é menos dinheiro também no bolso dos nossos trabalhadores queria dizer ao nosso presidente Gabriel que ninguém mais do que esses trabalhadores esses heróis hoje porque a gente representa o companheiro falou de 1400 o nosso sindicato representa dos 1180 trabalhadores da Energiza na Sul Sudeste nós representamos um pouco mais de 1100 não existe ninguém presidente que queira voltar a receber uma carta da empresa dizendo que nós somos excelentes em atendimento nos anos 90 nós tínhamos a segunda menor tarifa do estado de São Paulo e éramos excelência todas as nossas empresas todos os anos estava concorrendo aos prêmios sempre tinha uma nossa que estava entre os finalistas e hoje a gente fica triste quando vê um quadro desse com a empresa nossa em 18º e em 13º lugar a Energiza também foi ao FI buscar recurso também do Fundo de Garantia dos Trabalhadores e eu espero presidente que esse dinheiro seja realmente bem empregado e que nós trabalhadores possamos ir à rua fazer o nosso trabalho de cabeça erguida porque muita vez o consumidor não sabe o que a gente passa com toda precarização é difícil trabalhar sem condições de trabalho então é isso a mensagem que eu queria deixar espero que o ano que vem a gente volte aqui com resultados muito melhores que esse muito obrigado obrigado senhor chamo na sequência Alexandre Gonçalves Freitas que é diretor regional do Sinergia é como consumidor não tem problema nenhum só quero fazer algumas perguntas bom dia a todos meu nome é Alexandre sou diretor do sindicato mas eu queria fazer as perguntas como consumidor redução da tarifa em 0,30 na minha casa sou eu minha esposa e um moleque de um ano eu pago 230 reais de luz em casa a gente só usa o chuveiro não usa ferro não tem consumo nenhum de energia elétrica e pelo que eu ganho como assalariado 230 reais é um valor hiper pesado a outra coisa é precarização do sistema por incrível que pareça eu fiz uma cirurgia tirei uma pedra da vesícula fiquei 8 dias internado os 8 dias que eu fiquei internado as 18 horas faltou luz na Santa Casa é incrível isso sim e o atendimento quando era EVP você era tratado completamente diferente hoje com a Energiza com a redução que a gente está sabendo de funcionário eu tenho parente que mora rural 24 horas para restabelecer energia no âmbito rural faço a pergunta o que a NEO está fazendo? não sei vocês estão verificando isso? energia rural? aqui na cidade o tempo que demora para restabelecer o sistema não era igual a EVP não era igual a EVP a outra pergunta que eu queria fazer 4.8 a energia vai subir para as empresas eu estou falando agora como trabalhador vai ter redução de custo é certeza vai ter demissão outra vez essa pergunta a NEO o que a NEO faz? qual que é a resposta da NEO que é um órgão criado para defender consumidor para defender a gente qual é a posição? a indagação a gente fica eu fico bom a pergunta que eu queria fazer era essa muito obrigado o senhor Wilson Marques de Almeida está como diretor da Federação dos Urbanistas do Estado de São Paulo bem bom dia a todas e a todos eu sou o Wilson Marques de Almeida eu sou diretor da Federação dos Urbanitários do Estado de São Paulo entidade que representa os trabalhadores das empresas de eletricidade saneamento e meio ambiente no Estado de São Paulo mais uma vez eu faço essa participação na audiência pública e cobro a NEO porque nós não estamos em uma audiência pública qual a minha sensação de não estar em uma audiência pública estamos aqui os representantes da NEO os representantes e alguns trabalhadores da empresa e os representantes dos trabalhadores no caso aí nos incluímos e alguns setores organizados qual é o que leva a isso acontecer primeiro a falta de publicidade não tem a NEO não tem feito o papel dela de publicizar o que vai acontecer às audiências públicas única publicidade feita para essa audiência pública na cidade é uma faixa colocada aqui na frente do centro de evento não teve nenhuma outra publicidade um outro ponto dessa audiência pública é essa centralização das audiências públicas aqui nós estamos falando de uma empresa que tem 24 municípios como que o consumidor lá de Adamantina não sabe além de não saber da audiência pública vai se deslocar até Presidente Prudente para fazer a sua participação na audiência pública então essa é a nossa nossa crítica e o o que estamos discutindo hoje aqui é o novo valor de tarifa para a Caioá eu vejo os números que são mostrados e os números que são mostrados é da redução de 0,3% na tarifa residencial e a correção de 4,82% na industrial o que não é verdade porque se olharmos naquele gráfico que foi apresentado nós vamos ver dois pontos importantes aquele gráfico da evolução de tarifa primeiro a coragem do governo de fazer aquilo que é justo nossa energia ela é gerada através de hidrelétrica na sua maior quantidade e as usinas hidrelétricas elas são construídas ao longo dos anos ela é amortizada e a partir daí a eletricidade gerada pelas usinas hidrelétricas é só pela graça de Deus de mandar água e do trabalho dos operários que operam a hidrelétrica então não era justo que os consumidores que os consumidores continuasse pagando uma hidrelétrica já paga nas contas de luz por isso que 2013 foi acertada aquela decisão o que não foi acertado foi a decisão na ANEEL em 2015 de fazer uma revisão tarifária extraordinária nos valores que foram feitas não estou aqui dizendo que não deveria ser feito a ANEEL ela se preocupou muito muito com a saúde financeira da empresa de momento e com a saúde financeira das empresas de futuro que levou aquele baque de tarifa na revisão tarifária extraordinária que para os consumidores de baixa tensão ficou 30.51 e para os consumidores de alta tensão 37.2 que acumula um reajuste de tarifa para os consumidores da Caioá nos últimos 14 meses de 31.61 para os residenciais e de 48.34 para a indústria então essa foi a ação da ANEEL e aí a ANEEL foi muito rápida em buscar a saúde financeira das empresas mas agora é lenta na hora de retornar aquela busca para os consumidores tanto é que ela criou para sair daquela situação dois tons de vermelho era para sair da vermelho e para amarela ela criou dois tons de vermelho para não sair do vermelho para o amarelo direto essa é a posição da ANEEL então acho que essa questão da tarifa a ANEEL tem que se preocupado naquela missão dela de ser a mediação entre os agentes do setor ela não tem tido essa paridade quando vai se discutir a questão da tarifa não tem tido essa paridade em relação a empresa e os consumidores nós estamos passando pela revisão tarifária agora no primeiro momento depois que a ANEEL aprovou aquilo que foi constatado como erro da Grupo Rede agora a ANEEL regulamentou como legal que é a compartilhamento de recursos humanos então na nota técnica 33 no item ponto 3.6 traz o que pode ser compartilhado nas atividades acessória própria e nas atividades acessória complementar que na minha visão eu pergunto pergunto para a ANEEL se não está invertido porque está como inerente serviço da empresa cobrar seguro na conta de luz e está como acessório fazer manutenção na rede de distribuição acompanhando o setor eu não entendi essa situação essa posição da ANEEL e eu pergunto e aí para completar nós estamos falando aqui não é do aumento de tarifa e aí não é olhando para cá é olhando para a tarifa a tarifa é um todo e aí eu acho que na pizza que foi apresentada aqui no voto do relator o custo de energia é onde está embutido aquele aumento que a ANEEL deu em 2015 então o custo de energia que está sendo discutido aqui é 33.6 e olhando aqui na pizza e aí o presidente Gabriel percebeu isso também que o governo do estado é sócio majoritário na Caioá é sócio majoritário porque dos valores que nós estamos discutindo aqui 17.3 é da Caioá 19.1 é do governo do estado então o governo do estado é majoritário nessa companhia então essa estrutura de revisão tarifária é que eu acho que a ANEEL precisa avançar no processo de regulação e fazer de fato uma tarifa justa atuando principalmente no custo de energia fornecida à distribuidora e também na questão do ICMS que nós temos um ICMS que no residencial chega a 33% da tarifa era o que eu tinha muito obrigado na minha relação não tenho outras pessoas eu gostaria de saber se do público alguém mais gostaria de se manifestar se não vou fazer alguns comentários primeiramente não é normal em audiência pública de recebimento de contribuições a ANEEL fazer algum tipo de comentário a respeito das contribuições mas entendo que alguns pontos não foram contribuições sim afirmações e eu gostaria de colocar o ponto de vista da agência quando o senhor Alexandre colocou a respeito da sua conta de luz o valor eu acho que ele tinha que procurar a empresa para ver se por acaso não tem problema de medição da forma que ele colocou aparentemente parece um valor um pouco alto mas tem que verificar qual é o tipo de consumo qual é o tempo se o medidor realmente não é porque um chuveiro apenas ele tem se esse chuveiro não acredito que não seja o caso mas se você pensar um chuveiro ele ficar uma hora ligada o consumo é altíssimo hoje um chuveiro em torno de 7 mil 6 mil quilowatts de consumo então é bastante elevado quanto a questão da precarização do sistema vocês observaram que o sistema da Caioá ele não qualquer outra distribuidora a falta de investimento não é do não teve investimento esse ano no ano seguinte já o sistema fica precário não é assim ele demora um certo tempo em função que a rede vai se esgotando a sua capacidade ao longo do tempo lógico a partir do momento que começa a se investir também demora um pouco de tempo para você ter uma melhora quanto ao restabelecimento na região rural em torno de 24 horas o que acontece é o seguinte ele perguntou se a agência não verifica isso nós só temos condições de verificar isso e nós recebemos reclamações nós não temos outra outra forma e até a empresa também se ela não receber a reclamação é um consumidor apenas desligado não tem sistema no mundo que identifica que tem um tem um aquele consumidor está desligado se não tiver todo automatizado e a área rural é mais complicada a gente sabe pela extensão pela sua densidade demográfica muito baixa a tendência é um tempo um pouco maior de estabelecimento mas eu entendo que toda reclamação deve ser tratada e ela eu acho que é importante que se trate quanto a questão do percentual de 4,8% na alta tensão entendo que é em função de todos os investimentos que houveram e os dados que foram apresentados à agência nós não podemos dizer que nós estamos sacrificando a alta tensão em detrimento ao baixa tensão não em outras ocasiões resolveu realmente ao contrário a baixa tensão aumentou mais e a alta tensão menos entendo que o momento que o Brasil está passando é difícil economicamente não resta dúvida qualquer aumento de qualquer tipo de tarifa é prejudicial ao trabalhador ao industrial a todos nós não gostamos disso a agência como foi dito não é isso a agência não foi criada para ser PROCON falando que a agência foi criada para defender o consumidor não é isso não entenderam a missão da agência não é essa é o equilíbrio entre os agentes em prol da sociedade não é PROCON PROCON eu acho que é a ordem de regulação a agência ela tem o papel diferente ela tem que encontrar tarifa justa tarifa justa não quer dizer tarifa barata é tarifa que dê condições de ter um atendimento de qualidade por isso que quando eu comecei eu associei exatamente a qualidade do serviço entendo que a tarifa não está barata nenhum lugar no Brasil tá agora eu vou passar a ter alguns comentários a respeito do que o senhor Wilson falou ele disse que nós não fizemos nenhum tipo de informação a respeito dessa audiência muito pelo contrário nós ficamos os últimos três dias com o caldo de som andando a cidade toda anunciando a audiência foi mandado ofício a todas as associações de classe associações de bairros sindicatos OAB PROCON para todos os órgãos representantes conselho consumidores foram feitas 18 inserções na rádio presidente AM que ela tem uma abrangência mais principalmente para a área rural então a ANEL dentro do possível ela tem feito sim nós ficamos preocupados quando não tem consumidores participando embora que todos que estão aqui em última instância são consumidores mas registro a vossa preocupação eu acho que é legítima nós temos que tomar mais providência quanto essa questão da audiência pública quando o senhor também colocou a respeito que o que o governo do estado é sócio da empresa ele é mesmo a partir do momento que ele cobra 19% e não faz nada com esse 19% em prol da sociedade ele só é sócio da empresa e cobra por um serviço que ele não presta então eu acho que realmente a questão do ICMS e tributos é um valor altíssimo que estão sendo cobrados não é o caso da Caioá não nós temos empresas que o senhor tem uma ideia no Mato Grosso o ICMS é 30% por dentro da 42 então não há conta de 100 reais são mais 42 reais só de imposto para o estado a cor da bandeira anel não mudou a cor de bandeira ela não fez dois tons de bandeira a bandeira vermelha ela tem mais que um patamar é isso então dizer que a agência criou uma cor de bandeira a agência não criou a cor de bandeira ela criou só três cores verde amarela e vermelha dentro da vermelha tem mais que um patamar só isso nós estamos agora em bandeira amarela e a partir do mês que vem em bandeira verde ou seja não teremos nenhum acréscimo por conta de geração térmica tendo em vista que a geração térmica vai estar despachada abaixo dos 211 reais por megawatt e outro ponto que eu acho que é importante é que a gente deixar eu acho que o compartilhamento de instalações sim realmente a agência ela tem ela tem estudado muito essa questão de compartilhamento não aflige só os senhores aflige a agência também essa questão do compartilhamento e parte relacionada a NEL tem uma preocupação bastante forte a esse respeito tá nós não não temos nenhum compromisso de dizer que isso é estático ou não até porque nenhuma legislação dentro do Brasil ela é estática e a agência não se furta em momento algum em alterar suas opiniões desde que seja bem motivada e tenha realmente um caráter que seja em prol da sociedade eu acho que quando o senhor falou da revisão tarifária lá de 2015 que foi por causa do caixa das empresas não não foi do caixa tinha que se pagar as geradoras porque aquilo ali era tudo parcela a a empresa apenas como a distribuidora é a única caixa do setor elétrico tanto para pagar a transmissora como para pagar a geradora se você não 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 permitir que ela receba esse dinheiro e devolva para o gerador ela não tem caixa vocês viram que ela tem 18% não é que fica com a distribuidora 18% no caso específico da Caioá é para ela fazer todo o trabalho dela de operação manutenção todo o trabalho esse está aí dentro o operacional dela está aí lógico aí dentro tem um percentual que é lucro natural qualquer empresa é criada para ter lucro ninguém cria uma empresa para ter prejuízo então é importante deixar claro que aquela revisão de fara extraordinária e o nome já disse extraordinária foi por conta do aumento do custo de energia e por conta disso tivemos que fazer e implantamos as bandeiras tarifadas que fizeram com que o consumidor pagasse no momento para não pagar uma conta de energia depois é com juros e correção que é o caso se não fosse bandeira você ia pagar no ano que vem como nós estamos pagando aquele financiamento é em 54 pagamentos é por conta do aumento de energia e da escassez que nós tivemos bom feito esses comentários pois não não, não, não eu não disse eu não disse que ele não faz nada não faz talvez o que deveria a sociedade então vou corrigir talvez o que a sociedade exige pronto e não é só o caso do governo do estado de São Paulo o brasileiro nota em todos os recantos que está isso é falado dito em todos que realmente os nossos tributos que nós pagamos nem todos eles são revertidos da forma adequada aos nossos cidadãos é bem isso bom eu então encerrado essas exposições informo que as apresentações que aqui foram feitas e os documentos que foram entregues ou que forem entregues à agência elas serão analisadas pelas nossas equipes e no prazo para contribuição a essa audiência pública continua até o dia 28 de março de forma documental pode ser encaminhado e mais informações estão disponíveis no portal da agência antes de encerrar eu gostaria de agradecer ao senhor Fernando Carvajal que é o nosso presidente do conselho por ter gentilmente conseguido junto à prefeitura conseguir esse espaço do qual o consumidor brasileiro não teve que arcar com mais nenhum custo eu acho que isso é importante é importante agradecer aí a prefeitura aos órgãos envolvidos e agradecer a todos principalmente aos participantes aos expositores que eu acho que sempre a exposição enriquece e esse é o trabalho que nós gostamos que seja feito a participação pública porque a ANEL é a única agência aliás a pioneira nesse aspecto de fazer reuniões públicas da diretoria vocês podem assistir todas as terças-feiras pelo canal da agência são é ao vivo não é não é videotape não tem nada editado e depois ela fica disponível também para qualquer cidadão acessar o nosso site instalar nossas reuniões eu agradeço e encerro a reunião tendo em vista não ter mais nenhum representante pedindo o uso da palavra agradeço a todos um bom dia a todos